Na sessão plenária desta quarta-feira, 1º de junho de 2016, 10 projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, redação final de autoria da deputada Cláudia Pereira, determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram a rede pública e privada de saúde do estado do Paraná, da ocorrência com indícios de maus-tratos que envolva idosos na forma que especifica. Projeto aprovado. O item número 2, redação final de autoria do deputado Ney Leprevaux, institui o selo Paraná pela Vida, destinado ao reconhecimento da contribuição para o aumento de doadores de órgãos e tecidos no estado do Paraná e o desenvolvimento técnico-científico em transplantes. Projeto aprovado. O item número 3, redação final de autoria do deputado Hussein Bacri, institui no âmbito do estado do Paraná a semana de apoio aos portadores da doença de Alzheimer, compreendida na semana que contenha o dia 21 de setembro de cada ano. Projeto aprovado. O item número 4, redação final de autoria do deputado Cláudio Palozzi, concede o título de cidadão honorário do estado do Paraná ao senhor Luiz Lourenço. Projeto aprovado. O item número 5, redação final de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça e Ministério Público, cria cargos de provimento em comissão, conforme especifica no quadro de servidores do Ministério Público do estado do Paraná para compor os serviços auxiliares necessários às atividades institucionais das promotorias de justiça. Projeto aprovado. O item número 6, segunda discussão de autoria do deputado Paranhos, insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná a Nipofeste, a série realizada bienalmente no mês de abril, no município de Cascavel. Projeto aprovado com 37 votos. O item número 7, primeira discussão de autoria do deputado Tiago Amaral, denomina o trevo da rodovia PR-461, no município de Lobato, que dá acesso aos municípios de Flórida e Santa Fé, de Rosa e Gea Costa Rodrigues. Projeto aprovado com 33 votos. O item número 8, primeira discussão de autoria da deputada Cláudia Pereira, altera a lei número 10.397, de 2 de agosto de 93, de concessão de título de utilidade pública. Projeto aprovado com 33 votos. O item número 9, primeira discussão de autoria do deputado Ademar Traiano, concessão de título de utilidade pública, a mão amiga, grupo beltronense de prevenção ao câncer. Concede no município de Francisco Beltrão e fórum na comarca de Francisco Beltrão. Projeto aprovado com 30 votos. O item número 10, primeira discussão de autoria da comissão de tomada de contas. Aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados, referente ao mês de março de 2016. Projeto aprovado com 32 votos. Estes, os 10 itens presentes na ordem do dia desta quarta-feira. Uma nova sessão está marcada para a próxima segunda-feira, no horário regimental, às duas e meia da tarde. A ordem do dia completa pode ser conferida no site alep.br.gov.br. E mais notícias estão nas redes sociais do Legislativo.